Fala galera, eu sou o Chico e o que eu falo dentro dessa vez por um vídeo de vocês muito divertido de The Crafting Dead É essa série que vocês amam pra que nem o bar, então eu vou deixando aí o seu beijo, um like aproveitando Segue no Twitter e no Instagram que é muito importante, vou tá aparecendo aí na tela agora Então se inscreve lá, que é muito importante, na verdade segue né, tá ligado? E também tá rolando uma posta no canal que é o seguinte, olha só, se a gente pegar 100k de inscritos Até dia 1 de Março eu vou pintar meu lindo cabaneço de vermelho Então, olha só, se inscreve aí e manda pro amigo que é importante, beleza gente? Vamos chegar a 100 mil inscritos E hoje gente, a gente veio aqui porque o Coruja também queria falar comigo hoje, tá ligado? No último episódio a gente falou Coruja e hoje não vai ser diferente, a gente vai falar Coruja de novo Porque, sei lá, ele chamou eu então, né, né, não custa nada em ver o que ele quer né Ele falou pra mim que ia encontrar eu numa ponte aqui perto, eu não tenho certeza Ele falou tipo assim, é uma placa de party perto da... do farol, ele falou Então, eu suponho que seja por ali, então é melhor a gente ir por lá Quando eu estou pegando os loot no caminho, porque... sei lá, tá ligado? Vamos pegar porque... eu não sei, vai que o Coruja... não sei, ele deu doido e quer me matar agora Não sei, vamos pegar essas coisas aqui Tô brincando, isso não vai acontecer não porque agora a gente é time aliado E eu acho que isso não vai acontecer nunca, tomara que nunca aconteça Tudo bem, beleza, vamos pegar essas coisas aqui Ah, sim, vocês falaram uma coisa que eu já tava até esquecendo já de falar Que é o seguinte, olha só, vocês disseram no comentário que o JP, ele não é do time inimigo Tipo, dos rebeldes E vocês falaram que ele disse só isso por causa que ele tava com medo de mim, tá ligado? Ser inimigo também Mas sei lá, eu não sei, tá ligado? Depois eu tenho que falar isso com o Coruja E aí a gente resolve o que que é Porque eu não sei, deu muito trabalho descobrir esse negócio Vai que ele tá mentindo pra vocês, eu não sei, né? Aí é com o Coruja, né? Porque ele só deu a missão só, falou que eu ia participar de tal coisa Então eu meio que eu não sou, né? Oficialmente, o time aliado Beleza, olha só, eu acho que o Coruja, ele deve tá por aqui Tomara que ele esteja Não, também acho que o Coruja ele tá ali, beleza Já vamos já encontrar com ele já Pera, deixa eu jogar esse negócio no chão Esse negócio que eu não presta Beleza, vamos pegar as coisas aqui E já vamos encontrar o Coruja Ah, ele tá ali, ó, que bom, que bom, beleza Olha só, vamos então Entrar em cá com o Coruja E na hora que eu entrar em cá com ele Eu volto aqui pra vocês, beleza, gente? Ei, Coruja, beleza? Não Não, por quê? É porque, tipo assim, amigo Eu tenho uma missão muito especial pra você Uma missão especial pra mim? Exatamente, pula da ponte Ah, tudo bem Calma, por que eu ia fazer isso? É porque, amigo, sai da frente agora Tá bom Até porque eu achei que a minha arma tava engatilhada Mas não tava, não Mas é o seguinte Ô, Nitro, não é por nada a ponte, não Eu tô em uma missão muito mais interessante pra você Você tem? Tenho, rapaz Só que, tipo assim Ela é muito perigosa Muito perigosa Não, a missão que eu mais gosto é a missão perigosa Mas antes, Coruja Eu queria falar umas coisas com você Antes de falar isso Calma, calma, calma Calma o quê? Ai, ai, ai Desculpa Esses cones me rejeitam Mas eu tô bem Espera um pouquinho O quê? Calma O que você tá procurando, Coruja? Ok, tá livre Pode falar Ah, tá Vamos ver se tinha alguma coisa Né, algum inimigo É, sou inteligente Ah, sério Eu tô vendo Você é muito inteligente Ô, Coruja Eu queria falar uma coisa Que é o seguinte Olha só Tem muita pessoa nos meus comentários Falando que O JP não é inimigo Falando que na verdade ele falou isso Só porque ele tava com medo Algo do tipo É, realmente Tem muita gente falando isso Pra mim também Você acredita? No Twitter No Instagram Tudo Eu tô Pra mim também Em todo lugar estão falando isso E você acredita nisso por acaso? Não Eu acho que é uma estratégia de fuga dele Eu também acho Porque como é que ele pode provar isso? Então É porque foi muito suspeito Talvez ele disse isso Porque ele ficou desesperado É, pode ser E meio que Ele sabe que tá meio que Pertinho da guerra final Então ele teve que falar Tipo Ó, eu tô funcionando nitro Pra ficar junto da gente Porque é o único jeito dele sobreviver É verdade Será que é isso? Porque Eu não sei Tem muita gente falando isso E tipo Eu confio no pessoal Mas sei lá, né Vai que ele mentiu pro pessoal também, né? Então E aí que entra Por isso que eu fiquei meio, sabe? Porque se ele mentiu pra nós Pode até mentir pra todo mundo A gente não sabe Exatamente O Nito tá pensando bem Nito É isso que eu tô falando É claro Eu sou o espião Muita gente falou nos comentários também Falou assim Não, não seja espião do time do Coruja É porque o pessoal tá achando Que eu vou espionar a moda Não é isso A moda e o time do Coruja É uma aliança, né, Coruja? Fez Agora a gente é aliado Agora a gente é aliado, entendeu? Então A gente não Não tô espionando Tava espionando O time do Coruja Isso é meio estranho falar isso Mas tudo bem Então, ô, 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 Nitro Só que tem um bagulho agora Ah, pode falar Então Calma, você tá me vendo? Eu estou, tô olhando Você tá no final da ponta Então Oi Eu tô meio paralisado Agora eu volto Tudo bem Pula Pula Por que assim que eu pulo? O Coruja tá meio doido hoje, amigo O que que foi? É porque a nossa missão é aqui embaixo A nossa missão é embaixo? Tá bom É, é tipo assim, ô, ô, Nitro Ah O JP Ele falou meio que Ele tentou testar você, não tentou? Sim, ele tentou, né Ele tentou mesmo Tem uma base muito importante dos rebeldes aqui do lado Que ela foi explodida Foi explodida? Sim, é essa escola aqui, ó Ah, tá Calma, calma Eu quero que você vá direto pro assunto Qual que é a minha missão Que eu tô entendendo Você vai ter que achar alguma coisa Alguma, tipo, vamos dizer assim Alguma coisa que eles deixaram pra trás Dos rebeldes Tudo bem Tudo bem Ah, muita gente também, Coruja Falou que a escola tem alguma coisa nela Vem cá Vem comigo, inclusive Cadê você, Coruja? Dá pra entrar por aqui, sabia? Dá pra entrar por aqui? Tudo bem, então Dá Ai, como? Ai, meu Deus É muito complicado Ai! Quase caí Beleza Coruja tá aqui Pronto Pronto Agora tem que saber o lado que é Mas eu acho que, ó Pra pesquisar daqui, ó Calma aqui Pisa nessas pessoas do peixe, não Porque vai Tem que tomar cuidado, Coruja, aqui Porque esses rebeldes são muito doidos Ai, eles spawnam Ai, meu Deus do céu Eles spawnam os lugares e tudo Tá, beleza Ô, Coruja Então aqui que é a base antiga dos rebeldes, né? Essa aqui é a base antiga dos rebeldes Aliás, tipo assim Foi um... Dizem que foi o nosso grupo que explodiu isso aqui, entendeu? Eu não sei se foram os próprios rebeldes Querendo meio que despistar a gente, entendeu? Agora eu não sei Vem cá embaixo Eu acho que... Ah! A base deles aqui embaixo Eu achei que era lá em cima Era quase... Era uma base, né, Nito? Que era aí Migo Eu acho que isso daqui não é uma base, não Isso daqui é... É um... Uma caverna, tá? Mas é uma caverna isso aqui, Coruja Então... Era uma base Era Só que aí que tá Eu quero te mostrar uma coisa muito bacana Isso aqui tudo era base, certo? Certo Então, só que aqui embaixo Tá vendo essas meio que essas cabeças de... Abóbora Abóbora? Tô vendo, tô vendo Aham, tô vendo Então, aqui, se eu não me engano, se não for aqui, é lá na frente Tá, antes, vem pela água aqui, ó Só pra gente não correr Tô indo pra lá Tô indo pra lá, tô indo pra lá Peraí, peraí, vai Tem meio que uma escada gigantesca Agora eu não sei se tá por aqui, entendeu? Ou é pra cá Tem uma escada que vai totalmente pra baixo Será que é por aqui? Eu não sei, Coruja Calma, calma A minha missão é procurar as coisas ou o quê? Então É exatamente isso que eu quero falar pra você Tem uma escada que ela ficou inteira Agora eu tenho que ver onde que ela tá Eu não sei se acabaram explodindo ela Ou se é realmente a que eu tô pensando, ó Nossa, o que que é isso aqui? Tem uma cabeça de abóbora aqui, ó Peraí, peraí, peraí É que ele tem um lugar estranho ali Não sei o que que é aquilo Mas vai, continua em frente Continua em frente, Coruja Tá, então, ó, ó Vem cá, vem Não, beleza Eu tô seguindo você Eu tô esperando onde você tá indo Você é o soldado americano? Eu sou o soldado nitrinho do Japão Eu sou o americano Tô, ó Tô vestido Agora, vou colocar minha... É, esse aqui mesmo Pronto, ó Tá preparado? Tá, é... Preparado, preparado eu não tô, né? Mas vamos ver o que eu tô Eu tô preparado Então Pula Pulei Eu tô com o meu caçapete aqui também Ó, louco, chegou Já, matei já o bicho Isso Boa, garoto É, ô, ô, ô Meu amigo Nitro Oi É, parece que me destruiu totalmente Isso aqui, mas olha É por aqui mesmo Tipo, tem uma escada aqui Gigantesca Ou tinha Mas era algo do tipo Ué, mas calma aí É, é, é Eu não tô entendendo, Coruja É pra gente tentar encontrar Essa escada Essa missão? Não é bem a escada A escada vai levar a gente Pra missão Só que Como é que eu tô vendo? Tipo assim Tudo aqui Meio que pode ser pista Dos rebeldes Entendeu? Então eu tô vendo Que esse negócio aqui Foi tudo Foi tudo destruído Então, Coruja Eu não tô entendendo essa missão Tá muito confuso esse negócio Então, é porque Tipo assim, Nitro Olha só Essa base aqui Ela foi destruída Só que Aqui tinha uma sala Meio que de comando Onde o pessoal guardava Várias coisas e tudo mais E o pessoal Tá desconfiando Que tem uma nova base Escondida Meio que subterrânea também Mas O problema é Onde que ela fica Por isso que eu trouxe você Aqui pra mim Que dá uma investigada Pra ver se você consegue Achar nova base Porque é a única pista Que a gente tem Então você quer que Eu vou até eles E descubro, né? É, exatamente Meio que pegar Alguns rebeldes E tentar descobrir Alguma base É porque, tipo assim Eles não sabem Que eu e você Têm aliança, né? Exato, né? Diz que eu tô falando Meu espião favorito Ah, entendi Então eu vou tentar Eu vou fazer o possível Tá ligado? Eu capturo eles Se eles não quiser falar Tá ligado? Mas primeiramente Eu vou chegar na eles E falar assim Então, onde que é a sua base? Se ele não responder Eu vou lá e E expondo ele O que você acha? Exatamente Exatamente Mas é tipo assim Nitro Oi Você tem que ir com muita cautela E aliás Se você quiser Você pode até voltar aqui Porque eu achei uma coisa Muito interessante Que pode levar a gente Pra uma pista muito grande Opa, tô indo Tô indo Pera aí, pera aí Cadê você? É só você dar uma descidinha É bem pouquinho Você vai me ver Você vai me ver Aqui, olha pra trás Pra trás Ai, amanhã desceu um pouco Ai, tô vendo Tô vendo Tô vendo Ai, calma aí A escada Que eu tava te falando Ah, finalmente Encontramos O que que tem aqui? Cuidado, vai armado, amigo Vai armado Turmado Turmado Será que tem alguém aqui? Então, ó Isso aqui A gente subir aqui em cima Beleza, tô subindo Pera Pera aí Onde que a gente tá? Eu não sei Aqui eu não faço mais É, tô ganhando com o buraco Meu amigo Toma muito cuidado Pelo amor de Deus Gente, pode ter Ó, tem que ter alguma evidência Alguma coisa tem que ter aqui Com alguma pista da nova base Porque eles tem Meio que ter um plano B Se alguma, tipo Alguma base tiver Se explodida Eles tem que ter alguma base É verdade Uma base reserva, né? Tem esses botões aqui, coruja Eu não sei por que eles servem mais Sei lá Aqui parece que é tipo uma sala De poder De força É isso? Porque olha só Tá falando Saída de poder Alguma coisa Deve ser alguma coisa assim Tipo de eletricidade Eletricidade Então é isso que eu tava pensando Só que sei lá Eu acho que por aqui Já foi até destruído por aqui Olha, tem até uma saída pra cima ali E coruja Eu acho que Eu acho que aqui não tem nada não Pelo visto Eu acho melhor a gente tentar Encontrar Ou algum dos rebeldes E tirar informações dele Porque tipo Procurar o lugar É muito chato É muito ruim também Porque pelo amor de Deus A gente vai perder muito tempo Que a gente poderia apenas Pegar a arma aqui na mão Que ele falou Passa o lugar Entendeu? Então Exato E aí que entra Ô Nitro Tem muita gente falando Nos meus episódios Nos comentários Que eles tão fazendo Outra base subterrânea Com um túnel Não é possível Então eu tenho que descobrir Eu vou ter que descobrir Aonde que é esse túnel Então eles falaram Que tá indo pra direção Do términos A não ser que a gente Vá pro términos E tente procurar Toto embaixo Entendeu? É verdade Mas calma Por que eles fariam Uma base Embaixo da sua base? Não embaixo da minha base Mas tipo Que tivesse algum tipo De conexão Entende? Ah, é uma boa Pra invadir, né? É E essa conexão Levaria a gente Pra nova base Algum do tipo A melhor base Escondida É onde fica embaixo O lugar bem óbvio, né? Não sei É realmente Onde ninguém vai querer procurar Exatamente Nossa Eles são muito espertos, Coruja É, mas a gente é mais esperto ainda Nítrio É aí que entra, amigo A gente vai ser muito mais esperto que eles E a gente vai ter que lidar Contra um, tá legal? Mas eu tenho que pegar O que mais, tipo Tem mais chance de falar, né? O que você acha? Olha só Do time rebelde é quem, Coruja? Você sabe? Então Olha O que eu desculpei mais É o JP Mas o JP Como ele ficou muito tempo com a gente Eu acho que ele não tem nada de informação É verdade Quem será que tem então informações? Espera aí Deixa eu pensar Então Olha Tem um tal de Big Você conhece? Não Não conheço Eu nunca esbarrei com ele, não Então É um menino muito difícil de encontrar Eles são muito cautelosos Tipo Eles são Quase como se fosse Um FBI Eles são totalmente escondidos, sabe? Eles são tipo invisíveis, né? É Exatamente Eles Sei lá Parece tipo Eles podem estar agora nos vigiões Onde a gente não sabe Tipo isso Entendeu? Pior que a base deles aqui Essa aqui é a base deles Antiga, né? Tem que tomar cuidado Mas Então eu vou tentar falar com esse Big Porque acho que o Big Deve ser o que tem mais informações, né? Ou eu posso tentar falar com Eu sei que tem o Sukof, não é? Eu acho que o Sukof também é Isso, exatamente Eu posso tentar falar com o Sukof Tem Tem vários deles que eu posso tentar falar Tem o Gu, eu acho, né? Então, olha É, realmente Tem o Gu Só que tem um Tem um Zelata aí que falou que ele desapareceu Eu não sei se ele tá ainda Eu também não sei É, então É porque Eu também nunca vi ele, tá ligado? Acho que o único que eu dei uma olhada Já esbarrei já Foi o Sukof Mas fora ele, ninguém Se eu te falar que eu já esbarrei com o Gu Já? Já A gente Nossa A gente deu uma lição nele Você não tá entendendo A gente deu uma lição nele Ele invadiu uma vez o Terminus A gente foi seguindo pistas E encontrou ele Na cidade do governador Oh, louco Nossa Exatamente Aí eles acabaram com ele Aí sim Exatamente Roubamos tudo dele Aí que mão Que mão Ah, moleque do céu Então tá Eu já entendi Já entendi a minha missão Então No próximo episódio Eu vou tentar Procurar Algum deles E tentar caçar E aí Eu vou levar eles E aí Vamos levar pra uma sala meio escura Assim, ó E apontar pra ele E falar assim Ou você passa Ou você morre É tipo assim Interrogatório da FBI É verdade Eu coloco uma máscara Tá ligado Deixa eu ver a máscara Que eu tenho aqui Peraí, peraí, ó Peraí, máscara Eu não tenho máscara Corujo Você É, é, o, 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 nitro Oi É aí que entra Hum Acho que ninguém vai sentir Ameaçado você Com essa máscara De doutor, não Ué, por que não? Hoje não é perigoso Fazer isso, ó Ou você passa O coordenado Ou eu Eu não sei Eu tiro seu apêndice Não Tá, mas É de um ursinho Fofinho Eu tô gostando Eu não tô entendendo Eu não sou Eu sou um cara mau, entendeu? Aqui, ó Eu com essa arma aqui Eu não sou perigoso, não? É, melhorou Não sei o que você chega nele e fala Ou você me passa Ou eu te queimo É verdade Opa, é verdade Eu tenho aqui, ó Essa granada aqui de fogo Aqui, ó Eu vou falar assim, ó Ou você passa ou eu boto fogo É, agora eu tenho mais É, você acabou de usar ela, né, nitro? Deu muito certo, né, corujo? Eu acho que já perdi Eu já perdi alguma arma Já perdi alguma arma Ah, mas eu posso A minha velha E fiel escudeira Você sabe qual que é, né, corujo? Você é quatro Aqui, ó É o pom-pom! Ai, eu quase... Você também não tem mais, né, nitro? É verdade É verdade, corujo Eu perdi Agora eu tenho mais arma Não, mas calma, calma Eu tinha uma ideia Eu posso fazer outra C4 E posso ameaçar eles Ou eu uso o meu negócio aqui, ó O Taser Porque o Taser, ele, tipo, é perigoso Mas ele não mata, né? E fora que eu tenho Essa são gemas É, eu acho que são gemas também Sim, porque se eu matar eles Corujo, eles não vão querer falar nada, né? Eles vão ficar, tipo, quietos Eu falo, tipo Agora que você matou Eu não falo mais nada também É, porque o único morto que fala aqui é o Cole É verdade O único morto que fala aqui é o Cole Do seu time Mas tudo bem, né? Então, Coruja Já tá decidido, então No próximo episódio Eu vou procurar O... Algum dos rebeldes E vou falar com eles O Sokoff, o Big É um deles, tá ligado? Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo, já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí